Olá, meus queridinhos! Vamos para mais um aula de natureza. E a Tia Mayra vai falar da sementinha. Que, para a plantinha mais seja, a gente primeiro tem que colocar a sementinha lá na terra. Vamos ouvir essa música? É uma história cantada, tá bom? Era uma vez, uma sementinha, era pequenina, estava a descansar. Dormia tranquila, com sua irmãzinha, outra sementinha que estava a descansar. A chuva caiu, puliu a galinha, toda natureza e boa sementinha. Caiu a chuvinha, moram minha mão e toda a plantação. E a chuva foi diminuída, diminuída, e ficou só o chuvinho, que também foi diminuída, diminuída, e de repente... A chuva foi embora e o sol desapareceu, e as sementinhas começaram a brotar. Vamos acordar, o sol está brilhando. Vamos levantar, vamos já brincar. As sementinhas foi tão doidão, foi tão doidão, nelas que surgiram. O sol está brilhando. Muito coloridas, muito coloridas, muito coloridas, que lindo jardim. E logo viram muitos visitantes, muitas borboletas, muitos passarinhos, avelinhas. Muitas criancinhas, muitas criancinhas. Muitas criancinhas, muitas demonstradas. Oh, minha alegria. Muitas criancinhas, muitas criancinhas. Muitas criancinhas. Amém.